E nessa época, você já é adolescente lá, toda essa época você ficou nos Estados Unidos, né? Isso. Tá. Quando você começou a treinar, você já fazia algum esporte? Sim. Qual foi, então, esse primeiro esporte? E quando você falou, pô, academia, vou fazer isso aí. Como surgiu essa vontade? Ah, eu já jogava futebol e lacrosse na escola. Lacrosse? Aham. O que é isso? Cara, eu não sei se tu viu um esporte com um taco, tem uma cestinha. Nossa, que doido. É tipo o rock, mas na grama, cara. Ah! Mas com a cestinha. Mas é igual o futebol, cara. Tudo certinho. Sim, eu já vi. Tem um ataque, defesa. A única coisa é... Só que você corre normal na grama. Sim, eu já vi. Então, jogava isso e futebol. Que doido esse esporte, velho. Que da hora. Aí, teve uma época que meu amigo começou a treinar, entendeu? Ele sempre chamava. Só que na academia, eu, mano, já tenho abdominal, já sou, tipo, trincado. Pra que que eu vou ficar malhando? E eu não gostava, não gostava, cara. Sério? Odiava academia. Me tira, velho. Olha que doideira, galera. Meu Deus. Eu, tipo, cara, eu já tinha um corpo legal. Jogava futebol, jogava lacrosse. Então, eu tinha os meus bicepizinhos. Que louco. Meu abdominal tava legal. E eu, mano, tô feliz com o meu corpo. Aham. Só que aí, teve um amigo meu, uma baixinha, uma fortinha. Ele começou a ir pra academia. Aí, eu ia de vez em quando com ele. Eu, mano, não quero estar aqui. Aí, nós no supino. Aí, teve uma época que ele tava fazendo com dois pratos, né? Dois de... Seria quarenta quilos de cada lado. Dois de quarenta e cinco livros. Aí, eu, caraca, o Gilbert tá fazendo mais do que eu agora? Ah, não. Não. Aí, veio aquele meu lado competitivo, né? Sim. Mano, como que o Gilbert ficou tão forte? Porque eu sempre fui o mais fortinho dali. Aham. No meu grupo. Aí, eu vi ele fazendo com dois pratos. Eu, não. Agora, eu não paro mais. Eu consegui, eu acho, fazer um prato de vinte e cinco. E, pra mim, tava... Tava bom, né? Aham, tô fortinho. Aí, quando eu vi ele fazendo dois pratos, aí, não. Aí, eu comecei a ir. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu fui dezenove, dezenove pra vinte. Olha, já... Aham. Já era um pouco mais profeno. Porque a maioria da molecada fala, não, comecei com catorze, quinze, cê. Não, não. Eu comecei com dezenove pra vinte. E você já estava na faculdade ou ainda não? Hum... Eu acho que eu tava... Eu fiz só um semestre de college. Ah... Aí, depois eu parei. Eu tava trabalhando e fiz um semestre. Sim. Mas eu acho que já tava assim. Ou... O... Porque foi uma transição no último... É, no último ano de high school. Indo pra college, por aí. Que eu comecei a treinar. Mais ou menos nessa época? E qual foi o seu primeiro emprego? Cara, eu fui numa loja de roupa. É. Celos. Aí, depois, fui pra Hollister. Ah, Hollister? Aham. Trabalhei na Hollister. Que dão. Por um tempo, cara. Acho que foi três anos da Hollister. Aham. E... Depois, construção. Construção. Isso. E você era um bom vendedor? Ah, eu não fui demitido, né? Eu quis sair, então. Tava... Então tá bom. Tranquilo. Ele já foi modelo da Hollister, Ju. Ah, cara. Eles me pagavam... É, Ju, Ju, vai pontuando umas coisinhas que ele não conta pra gente, tá? Ah, não. Aí, galera. A Ju tá aqui. Então é bom, porque pode ser que ele esconda umas coisinhas. Ela vai falar aqui pra gente. Ah, não chega a ser modelo, né? Eles me pagavam todo, tipo, semestre pra ficar lá, sem camisa. Ô, louco! Você era tipo o manequim, ó. O manequim vivo deles. É, porque não sei se... Tinha época que tinha que ficar lá com outra menininha promovendo. Aí eu ficava lá. Ah, bonitão, né? Já era shapeado. Shapeado. A vida... Mano, e é a cara da Hollister. É o seu perfil, velho. Aham. E deu certinho. Porque, na época, assim, não era grande, assim. Não, não, não. Era bem uma magrinha. E eu lembro muito que as propagandas... Mano, revista, qualquer foto que você via relacionado a Hollister, era um cara, tipo, surfistinha, bonitão, com abdômen seco. Aí, tipo, no final do ano, sempre tinha as fotinhas que eles colocaram na revistinha da Hollister. E eu tenho uma fotinho daquela também. Você é louco? Aí, que pró-modelão. É, vai tirando. Modelo internacional ainda. Da Hollister. Da Hollister? Você é louco? Que da hora, velho. E você começou a trabalhar por necessidade ou porque você gostava ou você precisava desse dinheiro? Os dois, né? Os dois? Porque eu salvava um dinheirinho pra quando sair, ter grana. Eu tava pagando esse semestre de college também. Então, tudo juntou. Tudo juntou. E nessa época você saía muito? Você curtia rolê? Não. Pub? O que que era? Porque lá nos Estados Unidos é muito pub, né? Sim, mas tinha os bots. Tinha os nightclubs. Ah, cara. Pros meus 21, aos 23, por aí. É, porque não pode, né? É, não pode. É, galera. Quem não sabe, a lei dos Estados Unidos, a maioridade é com 21 anos. Tem alguns americanos que são emancipados, né? Cara, mas eu acho que isso que me deu esse foco de continuar a fazer dieta, treinar. Porque, tipo, a maioria do povo não saía pra boate essas coisas com 20, 19 anos. Sim. Aí eu tinha meus amigos pra treinar e sempre fui competitivo e deu nessa. Que bom, então, né? Não, então. Aí eu penso, pô, se eu estivesse no Brasil, desde os 18 a galera já tá bebendo, né? Não, não, então, isso atrasa o lado, galera. Ó, você que quer ser um atleta e tá no rolê, velho, putz, isso dá uma atrasada. É legal, lógico que é, mas isso dá uma atrasada na vida do shape, né, velho? Então. Nossa. Então eu... Ó, então descobrimos um segredo do Kaique. Vai pros Estados Unidos de novo. Isso.